Pra pegar mulher, tem que tá largado Pra pegar mulher, tem que tá largado Pra pegar mulher, tem que tá largado Olha a ideia da novinha Ela não quer trabalhador Ela só gosta de Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Ela só gosta de Zé Droguinha A de Wilson Bala A potência dos baridões Ela só gosta de Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha Ela só gosta de Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Mais uma vez, mais uma vez, geral Pra pegar mulher, tem que tá largado Pra pegar mulher, pra pegar mulher Você vai pro Galé do Calafate, Rua 13 Tem que tá largado Pra pegar mulher, tem que tá largado Pra pegar mulher Tem que tá largado Pra pegar mulher Tem que tá largado Pra pegar mulher Olha a ideia que eu te mando Olha as ideias da novinha Ela não quer trabalhador Ela só gosta de Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Ela só gosta de Zé Droguinha Ela só gosta de Zé Droguinha Zé Droguinha, Zé Droguinha, Zé Droguinha Parle da gaiola Aqui tem funk do bom Vem pra gaiola Aqui tem dança da boa Vem pra gaiola As meninas balançando Vem pra gaiola Vem sentar no bom A divisão fala de discussão moral Bancadão Vem sentar no bom Vem pra gaiola Vem sentar no bom Vem, vem pra gaiola Vem, vem pra gaiola Aqui tem funk do bom Vem pra gaiola Aqui tem dança da boa Vem pra gaiola As meninas balançando Vem pra gaiola Vem sentar no bom Vem, vem pra gaiola Vem, vem pra gaiola Vou na faixa de gaza, só homem bomba na guerra, é tudo ou nada, várias titânio no pente, colete a prova de bala, quando desce pra puxar papai, mas tá fechadão, quem sabe canta aí vai, por isso eu vou mandar, agora eu vou mandar sim, tchá, 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 é vermelhão, tchá, 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 não dá, não dá, não dá não. A de Wilson Bala, a potência dos paredões. É vermelhão. Trinta e dos que patrocina, então pode vir sem medo. É de cima pra baixo, toma É de cima pra baixo, toma É de cima pra baixo, toma Oh, 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 cadê o isqueiro? Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou a fnersão, um, dois, três, três Maria Ruana, um, dois, três Maria Ruana, fogo, 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 fogo Maria Juana Maria Juana Maria Juana Maria Ruana, um, dois, três Maria Ruana, um, dois, três Maria Ruana, um, dois, três Gravando ao vivo aqui Boca do Cavaco, música nova Solta o tamborzão aí, compadre Foi no quarto de um motel, foi no quarto de um motel, foi na cama de um motel, vai! Ela passou o cheque, ela passou o cheque A divisão bala de bala são desmoral Ela passou o cheque, ela passou o cheque Você é cheque mate, cheque mate Ela é por cima de mim, amor Você é cheque mate Só meu cavaco, meu cavaco, meu cavaco, meu cavaco Boca do pet Boca do pet Foi no quarto de um motel, da cama de um motel Foi no quarto de um motel, da cama de um motel Ela passou o cheque, ela passou o cheque Você é cheque mate, cheque mate Ela é por cima de mim, amor Você é cheque mate, que foi no quarto de um motel, foi na cama de um motel Oh 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 No motel, na cama, ai Ela passou o cheque 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 Você é cheque, bate Ela por cima de mim, amor Alô, Juazeiro No quarto de um motel Na cama de um motel No quarto de um motel Vai, vai, vai Ela passou o cheque Ela passou o cheque Ela passou o cheque Ela passou o cheque O cheque, o cheque O cheque, o cheque Ela passou 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 o cheque Cheque mais Só a galera que não vem Tá solteira, diga Tá solteira Tá solteira Joga em cima, galera Oi, oi, oi A divil sombala A potência dos paredões Geralmente Ela só quer ir no chão No chão, no chão, no chão Basta a bunda 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 no chão No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão Ai, que delícia de mulher Me dá água na boca Olha só, como é o agar Caladeiro Para as amigas Será? Joga em cima, galera Joga em cima, galera Vai! Tá solteira Alô, Fiona Tá solteira Tá solteira Ela só quer ir no chão No chão, no chão Basta a bunda no chão Ela só quer ir no chão No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão Adivisão mala de direção de moral Bancadão Tá solteira Tá solteira Tá solteira Zuzu Fitness Jimmy é mal G é mal FG é mal Piri é mal Apache é mal Boca é mal Gagal é mal Ela é mal Ela tá naquele dia Ele tá aquele, tá aquele, tá aquele mal Tá carival, tá carival Odd Wilson Bala A potência dos baridões Bob Sam é mal Tio é mal Jimmy é mal 20 é mal FG é mal Zuzu é mal Boca é mal Apache é mal Ela tá naquele dia Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá Calival, tá carival Tá carival, tá carival Tá carival Tá carival, tá carival Preste muita atenção Nessa minha informação ele faz e também clona cartão Preste muita atenção nessa minha informação Ele faz e também clona cartão Ele gasta com as danadas, gasta com as danadas, gasta com as danadas Agora vai, agora vai! Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral, Toma-lhe Bral. Preste muita atenção, Dr. Gabriel Molfins, o Advogado dos Artistas! Preste muita atenção, essa minha informação, ele faz E também clonar cartão E lhe gastar com as tantadas Gastar com as tantadas Gastar com as tantadas Bora, vai, 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 vai Adivisão, bala, divisão e moral Bancadão Solta a batida aí, cumpade Faz o X aí, galera Chegou a hora que ela gosta mais Chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede Empina a pontinha Joga o cabelo Vem olhando para trás Faz atenção, moça Adivisão, bala, a potência dos baridões Chegou a hora que ela Chegou a hora Se apoia na parede Empina a pontinha Joga o cabelo Faz atenção, moça Eu vou botar, botar, botar Chegou a hora que ela gosta mais Chegou a hora que ela gosta mais Se apoia na parede Joga o cabelo Joga o cabelo Presta atenção, moça Se prepara, moça Eu vou botar, 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 botar com força Eu vou botar, 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 botar com força Ponto Ponto a cabeça, moça Ponto a cabeça, moça Ponto a cabeça Agora, 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 solteiras Rearrachadinha Arrearrachadinha 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 Mais uma vez Chegou a hora Chegou a hora Se apoia na parede Empina a pontinha Joga o cabelo Presta atenção, moça Se prepara, moça Eu vou botar, 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 botar com força Eu vou botar, 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 botar com força Ponto a cabeça, moça Só solteiras presentes Arrearrachadinha 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 Então arrearrachadinha Arrearrachadinha Mais um x aí, galera Solta a batida Aê, compadre Solta a batida Aê, aê, aê Doutor Gabriel Bonfim O advogado dos artistas Daçada mandaia Festa de paredão Aquela gatinha Com o bombandão Partiu Hotel Vamos namorar Naquela abeta que eu quero Na hora do floc-vloc Senti o cheiro mal Acabou o clima Não ficou legal Olha aí na minha ousa O que eu vou dizer Vou te dar um conselho Joga! Vou abrir a linha Na hora do anão Advição bala de direção moral Pancadão Aliás na Mona Na hora do anão Paixou cá Direi Oh, senta aqui, senta assim Divainá, divainá Divainá, divainá Oh, senta aqui, sinta, assim Senta aqui Eu na hora do block block senti um cheiro mau Acabou o clima e não ficou legal Olha aí novinha, o saludo eu vou dizer Te dá um conselho Olha aí morena, deixe atenção Compre um ar de borra, escova e um sabão Porque toda minha linda da hora Pra jogar de olho Toda minha linda Senta aqui, senta assim Senta aqui, senta assim Senta divadá, 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 divadá Senta aqui, senta assim, senta aqui Senta divadá Senta aqui, senta assim Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Potência dos Baredões Senta aqui, senta aqui, senta aqui 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 Deja, 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 deja. Vem na Miser. Se eu falei assim pra ela, eu não resisti. Eita, você tá bonita, que tá bonita. Adivissão bala de diversão demoral. Bancadão. Você tá grande, pode vir em mim. Você tá grande, pode vir em mim. Você tá grande. Só de sacanagem, vem na fuleiradezinha. Só de sacanagem, vem na fuleiradezinha. Taca, 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 boda. Taca, 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 raba. Taca, 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 boda. Aniversário de quem? Aniversário de quem? Aniversário? Quantos anos? Daisy. Feliz aniversário, Daisy. Eu não resisti e falei assim pra ela. Eita, você tá bonita. Eita. Alô, Brian. Grande Brian. Mr. Brian da Bahia. Vai cantar, vai cantar aqui hoje. Você tá grande, hein. Adivissão bala. A potência dos baridões. Eu errei. Essa é a música que eu mais gosto. Alô, Gê. Olha o mundo animal. Tudo é bem legal. Eles são inteligentes. Pra quem é irracional. Olha o mundo animal. Tudo é bem legal. Eles são inteligentes. Pra quem é irracional. Observem os cachorros. Observem as cachorras. A divisão bala. Bancadão. Bancadão. Enquanto, 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 enquanto Enquanto, enquanto, enquanto O animal, tudo é bem legal Eles são inteligentes Olha o mundo animal, tudo é bem legal Eles são inteligentes Observem os cachorros Observem as cachorras Só andam em quadro Só andam em quadro Só andam em quadro De quadro, 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 de quadro Mais a vez, mais a vez, mais a vez Olha o mundo animal, tudo é bem legal Eles são inteligentes Olha o mundo animal, tudo é bem legal Eles são inteligentes Observem os cachorros Observem as cachorras Só andam em quadro, de 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 quatro, de quatro, de quatro Só as cachorras Mais uma nova, não tem jeito No baile da gaiola Nossos ensaios estão pegando fogo aqui no GPS, balada GPS Nosso encontro é aqui Toda terça-feira tem bailão do Robição, não tem jeito Agradecer ao nosso Senhor Jesus Toda a honra e toda a glória pra Ele Geral, canta assim Som o baile da gaiola cantando com a gente, vai Ainda vamos já lembrar É hora de ser feliz Bota aquela maquiagem Coloca o short e diz Deixa quem quiser falar Não ligar pra isso não Você que paga suas contas Empina com o copo na mão 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 São meu cavale da gaiola cantando com o copo na gaiola cantando com o copo na mão Empina 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 com o copo na mão Enche o seu papo de chão Empina com o copo na mão 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 Enche o seu papo de chão Adivissão mal Adivissão moral Bancadão Eu só gosto de olhar Não quero participar Eu só gosto de olhar Não quero Na hora do amor Eu não gosto de fazer Eu gosto de ver os meus amigos fazendo Eu só quero olhar Não me pegue, não me toque Eu só quero ver Olha só Eu não gosto de Não quero participar Eu só gosto de olhar Não quero participar Eu só gosto de olhar Não quero participar Eu só gosto Sou boiô Sou boiô A divisão de bala 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 de Só vou e E bota, tiri bota, tiri bota 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 Deixa botar, deixa botar Deixa botar, deixa botar Eu só gosto de olhar, não quero participar Participar Eu só gosto de olhar, não quero participar Eu só gosto de olhar Sou boiê, eu sou boiê Eu sou boiê, eu sou boiê E bota, tiri, bota, tiri, bota Bota, tiri, bota Bota, tiri, bota Eu só gosto de olhar, não quero participar Eu sou boiê, eu sou boiê Bota, tiri, bota, tiri, bota Bota, tiri, bota Bota, bota, tiri, bota Bota, bota, tiri, bota Deixa botar, deixa botar, deixa botar Deixa botar, deixa botar Deixa botar A Divilson Bala A potência dos paredões